Pela chave C, a disputa é entre Atlético Rosário versus Gonçalves Cervejaria River. Este que já jogou anos anteriores. O River, logo de cara, botou pressão e poderia ter marcado o gol, mas não deu. O Atlético também fez bonito, porém, o goleiro estava atento. Aos 14 minutos, o Atlético manda a bomba e o goleiro esperto pegou. Aqui, o River tenta. E mais uma chance perdida do River. Esse lance chamou a atenção. Olha só o esforço e a defesa do goleiro. Bem no finalzinho, aos 23 minutos, sai o primeiro gol da partida com Jonathan Humberto para o River. Um para o Gonçalves Cervejaria River e zero para o Atlético Rosário. E vem o segundo tempo. Defesas atentas dos dois lados, fechando o cerco. Coincidentemente, aos 23 segundos, sai gol com o Rodrigo Carvalho para o Atlético Rosário. Aos três minutos, vem mais um gol para o Atlético, com o Cícero Jorge. Uma jogada perigosa do River, fazendo o adversário temer. Mais um lance que poderia dar em gol, só que não. Marco Aurélio capricha e vem gol para o River, aos 11 minutos. Final de jogo. Dois para o Gonçalves Cervejaria River e dois para o Atlético Rosário. É um bom resultado. O time formou agora, juntou os amigos e a gente está aí para tentar concorrer ao título desse campeonato. E faz dois anos, mais ou menos, que eu tenho parado. Agora eu estou voltando e vamos ver como é que vai o desempenho do campeonato. Bom não é. A gente veio para sair com a vitória. Mas, infelizmente, sofremos com uma expulsão, que eu achei injusta, não vi o lance. Só que vamos dar continuidade ao campeonato. Espero que venha vitórias agora. Claro.